Tá gostando de passar as noites com o nosso marido? Saiba tudo o que vai acontecer em Reis. Inscreva-se aqui no canal. Naamá diz a Salomão que uma mulher a abordou na rua e contou que ele é o sucessor de Davi. Batseba discute com Davi e sai inconformada com a falta de atitude do marido. Davi é surpreendido ao saber que Adonias se proclama rei diante de toda Israel. Salomão e Batseba vão até Natan em busca de uma orientação sobre a proclamação de Adonias. Abizag é perseguida pelas esposas de Davi e sem alternativa, resolve falar com o rei. Betânia convida Shira a deixar a vida de prostituta na hospedaria. Adonias promove uma festa sem a presença de seu pai para tentar consolidar seu reinado. Batseba chora desesperada, temendo o futuro de sua família. A pedido de Davi, Benaia leva Salomão para ser ungido. Davi planeja casar Abizag com um de seus filhos. Depois de ser ungido como rei, Salomão precisa tomar uma decisão sobre as atitudes do irmão Adonias. Joab teme ser punido pelo novo rei. Abizag chora e confessa a Batseba que ama Davi. E que não gostaria de se casar com Salomão. Joab ameaça Salomão para se manter no cargo de comandante do exército. Davi faz uma visita a Mefibozete. E aí Obrigado.